A linguagem que uso é suspender a minha militância do MPLA a partir de 2009, autossuspendido. Mas por quê? Quer recordar as razões que o levaram a suspender o mandato? Foi essencialmente a volta da aprovação da atual Constituição. Quer dizer, que na altura, em 2009, estava em preparação? Estava-se a preparar a nova Constituição, apareceram várias versões. Primeiro apareceu, eu continuo a fazer críticas hoje, sabe que por causa dessas críticas, um lugar que me havia sido oferecido um pouco forçadamente foi-me retirado. Sabe que eu fui administrador não-executivo da Sonangol. Afinal, pensando que era isso que eu precisava, o lugar foi-me retirado. Sonangol, porquê que entende que foi um lugar lhe dado forçadamente? Digo forçadamente para não dizer, agora você que vai me obrigar a usar um termo que não queria usar. Portanto, fui corrompido. Foi uma tentativa de corrupção. Tentativa? Acabou não sendo corrupção? Foi só uma tentativa? Sim, porque eu não me deixei. Por isso que o raciocínio foi, ele fala muito porque não tem cargos. Se calhar não sabiam dos convites que eu tive, vários, no tempo de dizer Eduardo dos Santos, depois de eu deixar de ser secretário-executivo da CEPA-OP, para ser embaixador, eu não quis, porque eu não ia ser, embaixador é um porta-voz, eu não ia ser porta-voz de um sistema com o qual eu não estava de acordo. Convidado para ser governador desta ou daquela província, províncias muito boas, como o Ambo, o Benguela e por aí fora. Mas não estou a condenar ninguém que aceite, mesmo não concordando com todas as ideias, não discordo. Mas eu pessoalmente acho que não. Não foi fácil eu aceitar, eu até brinquei com o presidente, que olha, eu tenho problema, que já me viciei em estar fora do poder. Gosto de estar à vontade, dar as minhas aulas, acordar à vontade, não ter que pôr gravata e fato e tal. Ele sorriu um bocadinho, mas insistiu que naquela altura seria importante eu aceitar aquela função. E como era no período em que o discurso do presidente João Lourenço era muito bom, iria combater o ordem superiores, iria combater a bajulação, iria combater a corrupção. Por que é que iria? Não está a fazê-lo? Eu acho muita graça a vocês, os homens da comunicação, quando fingem que não estão a ver as coisas. Pois não, não está a fazê-lo. Hoje a bajulação está no seu máximo. Mas a bajulação é para ver que algo... Mas a bajulação é tentativa de corrupção por parte de quem? Quem é que o tentou, assim, pessoa? Terá sido João Lourenço? Sabe por que é que me estou a rir? Ele é que me convidou. Agora, o meu amigo é que tira a conclusão. Quem é que me tentou corromper? Por isso admiro-me quando me dizem que a corrupção já acabou, ou está-se a combater a corrupção. A mim, ninguém me vê dizer isso. Porque eu tive essa tentativa pública de corrupção.